Moça gelada de limão, sobremesa deliciosa e que não vai ao fogo. É só misturar e tá pronto. Em um recipiente, adicione 790 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e misture muito bem. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Acrescente 200 ml de suco de limão, uma xícara de leite em pó e agregue. Em outro recipiente, adicione 200 ml de chantilly e com uma batedeira, bata muito bem. Despeje na mistura que fizemos anteriormente e misture levemente. Eu quero mandar um grande abraço para Maria Fernandes de Chapada Diamantina e para Elza Peçanha do Rio de Janeiro. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita. Despeje em uma travessa e espalhe bem. Leve para a geladeira por 2 horas. Finalize com raspas de limão a gosto. E se você também ama sobremesas fáceis, deixe aqui nos comentários. Eu amo sobremesa fácil. Experimente fazer essa sobremesa aí na sua casa. Tenho certeza que você vai adorar. Um beijo e até a próxima receita.